Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Presidentes de Comissão, Sras. e Srs. Deputados. O Distrito de Leiria, e em particular os Conselhos de Leiria Alcobaça, Porto Mós, Batalha e Marinha Grande, em conjunto com a CIMRL, lutam há décadas por uma solução que minimiza o impacto ambiental resultante do não tratamento adequado dos influentes vinícolas e frequentes descargas ilegais dos mesmos na Ribeira dos Milagres e restante bacia do Rio Lins, tendo estado sempre o PS ao lado das populações nestas matérias. Assim, os deputados do PS, eleitos pelo Distrito de Leiria em anterior legislatura, já haviam sinalizado mais uma vez tal preocupação a que deram eco no Projeto de Resolução 2020, o qual foi aprovado no final da anterior legislatura. Sabemos que o Governo, e em particular o Sr. Ministro, são sensíveis a esta problemática, sendo que a Estratégia Nacional para os Influentes Agropecuários e Água Industriais, apresentada em setembro de 2021, sem perder de vista a importância da recirculação dos nutrientes para os solos nacionais e a eventual produção de biogás, e sem perder de vista a responsabilidade dos produtores pela gestão dos influentes, já havia identificado as zonas críticas no país onde existe uma maior concentração de influentes acima daquilo que os solos locais conseguem naturalmente reciclar. Tendo sido lançadas aí as ferramentas de apoio à decisão com vista à identificação de solos aptos para valorização agrícola que não comprometam a qualidade das massas de água, tendo sido ainda a preocupação da ANAPAI, o traceamento e monitorização dos influentes pecuários, desde o ponto de produção até o ponto de tratamento. Por essa razão, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Ministério que V. Exª tutela vai promover os mecanismos e financiamentos necessários para que se possam desenvolver as soluções previstas na ANAPAI 2030 e, consequentemente, permitir a resolução dos problemas causados pelos influentes nas agriculturas na Bacia do Rio Lixo. Muito obrigado.